Então, eu queria chamar agora o meu colega do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, professor Zé César, para fazer suas colocações e sua erguição. Seja bem-vindo, Zé. É com você. Obrigado, antes, pelo convite de estar aqui. Estou muito honrado de estar aqui. Não sei se eu tenho uma contribuição para dar a altura, mas foi muito bom eu ter tido acesso ao seu trabalho, ter lido o seu trabalho. Foi ótimo. Aprendi muito. Eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar, porque eu mais aprendi do que qualquer outra coisa. Lembrando da fala do professor Rafael, eu me lembrei que uma das primeiras defesas de orientando o meu, defesas de mestrado, uma das primeiras defesas, não me lembro mais quem foi, mas nós chamamos uma professora de antropologia. Ela tinha muita ligação com as artes, deu uma contribuição muito boa na fala dela. Então, ela não criticou, digamos assim, o trabalho dele com relação à forma, mas ela falou, se fosse na antropologia, não seria aceito. Eu acho que é toda a forma, por questão do escrito, por questão de ousadia, e olha que não tinha metade, nem um terço do que tem o seu trabalho em termos de transgressão, em vários sentidos. Então, eu nunca esqueci o comentário dela, que se fosse na antropologia, não aceitava. Ela falou, aqui na arte, tudo bem, mas na antropologia não aceitava. Mas não por causa disso, não por causa desse comentário, é o que eu estava pensando antes. Eu vejo um trabalho, na nossa linha de poéticos visuais, um trabalho de tese ou de dissertação, ele é, depende basicamente de duas coisas. Uma é de um trabalho artístico. Um trabalho artístico, eu definiria assim, a grosso modo, é um trabalho artístico e uma reflexão sobre esse trabalho. Duas coisas que acontecem simultaneamente. À medida que você está trabalhando, você está refletindo e, claro, registrando essa reflexão. Às vezes, essa reflexão, esse registro te leva a buscar livros, te mandam para literatura, te mandam, às vezes, para entrevista, para documentos, ou documentários mesmo, documentação, a conversar com artistas e com professores, etc. Se não tem o trabalho artístico, não tem um trabalho de reflexão, claro. Você não vai refletir sobre o quê? Não é sobre um trabalho passado, é sobre o trabalho que você está fazendo. E, então, o trabalho alimenta a sua reflexão. É a base da sua reflexão. E a sua reflexão, a sua leitura, tudo o que envolve essa reflexão, alimenta o seu trabalho. Então, os dois se alimentam um ao outro simultaneamente. Então, esse, para mim, é um trabalho de trabalho em poéticas. Um trabalho na linha de poéticas. Um trabalho de queijo, de apresentação na linha de poéticas. Resumidamente, eu diria que é isso. E, imediatamente, eu diria que você conseguiu. Você fez isso. É verdade que eu tive um pouco de medo quando comecei a ler, quando você entra numa autobiografia, e você começa a falar um lá atrás. E eu falo, quando é que vai chegar um trabalho presente? Tem um trabalho presente para poder... Então, mas eu entendo perfeitamente que você busca lá atrás o seu início para chegar no trabalho hoje que você fez hoje. os filmes, os filmes, os filmes, como é que se chamou isso? Então, tudo isso, quer dizer, você veio trazendo o passado e trazendo o futuro e trazendo para o presente. E no presente... O futuro, sem lhe desse, é aberto. Mas trazendo para o presente e fazendo essa reflexão muito rica, por sinal. Muito rica. Então, tem muito, eu acho que você cumpriu o papel. Era isso que você tem que fazer e fez. Eu falei, acho que não tem nada para perguntar para ele. Mas eu lendo... Eu ia te perguntar o seguinte. Será que lá no Filosofia, você lançou esse trabalho? O senhor? Lá no... Seus colegas filósofos aceitariam esse trabalho como uma dissertação? Como uma tese? E isso me leva a uma outra pergunta, que essa eu faço para mim. Eu reconheço a minha ignorância, o meu pouco conhecimento de filosofia. Eu gostaria, sempre, sempre, não agora, por causa da sua dissertação, mas sempre... Aliás, a sua dissertação foi ótima, porque eu aprendi muita coisa de filosofia que eu ignorava ou que eu sabia muito superficialmente. Conheço vários filósofos, liam alguma coisa de um, alguma coisa de outro. Assim, essas leituras esparsas, mas dizer que eu conheço, não posso dizer que eu conheço. E sinto, sinto falta disso, gostaria. Então, o seu trabalho me ajudou nisso. Me clareou algumas coisas, me fez conhecer algumas coisas que eu não conhecia. E, uma vez, um aluno me perguntou... Me lembro, um aluno da graduação me perguntou... Não sei por conta de quem que ela viu, ela leu, não sei... Se arte é filosofia. Aí, eu respondi a ela como pude. Resumidamente, o filósofo pensa, a pessoa humana, a humanidade, a sociedade, o mundo, etc., 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 etc. E a arte também, a arte reflete isso. O artista se reflete no seu trabalho, reflete a sociedade que vive, reflete o mundo que vive, reflete a época que vive, a era que vive. Então, de certa forma, até poderia dizer que sim, é uma espécie de filosofia. O trabalho artístico é uma reflexão sobre tudo isso. Então, eu pensei... Vou perguntar a ele para o Léo, ver como é que ele é a espécie de filosofia. E perguntaria também, mas não vou perguntar... Quando eu comecei a ler, falando de filosofia, tanta filosofia... Eu ia te perguntar, Léo, mas não vou perguntar. Se você se sente mais um filósofo do que um artista, ou mais um artista do que um filósofo. Mas, lendo o seu trabalho, no decorrer do trabalho, eu falaria, bom, mais uma pergunta dessa. Não faz o menor sentido? E que importância tem isso? Se é isso, se é aquilo? Para que a gente tem que se definir? O que a gente é, o que a gente não é? A gente é o que é e faz o que faz. E responde pelo que faz. Como você está respondendo pelo que você faz. E por aí vai. Então, a pergunta não cabe. Desculpa, não vou te perguntar, senão. Agora, foi ótimo, e foi ótimo também, que eu aprendi muito no seu trabalho, a ler sobre o punk. Eu conheço superficialmente o que é o punk, o movimento punk, a estética punk, não sei o que. Tudo sobre o punk que eu sei. É muito pouco, quando eu vejo o que você falou. E uma coisa que eu não sabia, é claro, toda atitude humana, toda atitude humana, no fim, no fim, no final, é uma atitude política. Então, eu pensava que o punk, o movimento punk, é um movimento só de certa forma política. Mas, da forma que você coloca, é muito mais política do que eu pensava. É muito mais forte, é um movimento muito mais político do que eu pensava, e pode ser explorado muito mais ainda, politicamente, do que eu pensava. Explorar é um bom sentido. Aprofundar isso e entender isso, que é uma reação a esse mundo que nós vivemos, esse mundo injusto, desigual e discriminatório. Aliás, quando você falou em meritocracia, você falou agora, o nosso satélite não está falando em meritocracia, e eu lembro que eu me ouvi a outra vez no meu lugar. Mas, como a gente vai falar de meritocracia onde não tem igualdade de oportunidades? Que mérito é esse? Quando você tem oportunidade que os outros não têm. Então, a questão é muito mais de oportunidade que de mérito. Então, a meritocracia é uma farsa, na realidade. Claro, nós temos que reconhecer o mérito de quem tem mérito. Vai ser medir, jogar, e as pessoas pelo mérito é muito relativo. Então, aprendi muito sobre o punk, aprendi muito sobre filosofia, e como você conseguiu mesclar essas coisas, porque está na sua história, na sua formação acadêmica, e na sua vivência, vamos dizer assim, e no seu trabalho artístico. Então, está tudo reunido ali, tudo junto. Com relação ao seu trabalho, com relação ao que a Manuela falou, e o que o Rafael também falou, em uma revisão, eu falei, como é que eu vou falar para ele em revisão bibliográfica, se ele é tão contra o academicismo, contra a academia, contra a gramática, etc, etc, e tal, como é que eu vou falar em revisão. Mas eu vejo revisão. Eu lembro dos primeiros textos que eu escrevi, que eu levei para uma professora revisar para mim, ela não gostava, queria o texto impresso. Era um texto, não era um artigo que eu escrevia para a revista do Estudo de Arte da época. Quando ela veio com o texto na mão, cheio de rabisco de resultado, ela viu para mim e falou assim, você escreve bem. Eu falei, imagina se eu não escrevesse. Eu falei para ela. Aí ela riu, ela falou, não, ela falou, na realidade é que eu mudei umas coisas, eu trouxe para frente uma frase, eu trouxe para trás uma frase, eu botei esse livro, isso aqui, isso aqui. Pequenas correções que melhoraram muito o texto, na realidade. E eu olhava lá e falava, esse texto fui eu que escrevi, são palavras minhas. Ela não mudou nada do que eu escrevi. Não botou em uma ordem, numa gramática aceitável, vamos dizer assim. Não foi nesse sentido. Foi uma correção de melhorar a leitura, de melhorar a compreensão. Então, foi ótimo. Então, eu sempre levo para ela, para poder tudo que eu escrevo. Se bem que ela não está aceitando mais, mas ela se aposentou disso aí também, sabe? Porque ela estava aposentada. Ela era professora da Faculdade de Educação, eu gosto muito dela, eu achei. Agora, uma coisa do trabalho seu, a Noela está te sugerindo nota de rodapé. Acho que eu nunca vi um trabalho com tanta nota de rodapé. Tem tanta nota de rodapé no seu trabalho? Não, mas tudo bem, não critico isso, não. Mas é que eu acho que algumas notas de rodapé, porque a nota de rodapé é uma coisa, digamos assim, até secundária, até não. Você pode ler um texto sem ler a nota de rodapé, no geral. Eu acredito que muita gente pula, eu mesmo, muitas vezes, eu pulo a nota de rodapé, mas alguma nota de rodapé sua é um desdobramento do que você estava falando lá atrás. Então, eu acho que você podia levar isso para o texto. Eu falei assim, sempre que eu faço a nota de rodapé, depois eu vou lá e volto, e se volto, se meto ela no texto, porque, às vezes, ela acaba no texto. Várias notas suas, eu acho que podia subir para o texto, sabe? Porque era um desdobramento do que você estava falando aí. Então, distraídamente, a pessoa pode pular a nota de rodapé ou olhar muito superficialmente, não dá tanta importância, e acho que se perde um pouquinho. Algumas também, não é tanto assim. Então, olha, eu sinto, sinto, confesso, aqui, publicamente, confesso que, viu, que eu gostaria, como a Daniela, de ter dito várias vezes o seu trabalho, como o professor Daniela falou. Não tive tempo para isso, eu estava envolvido com outras coisas, com o trabalho que eu estou fazendo, com o projeto que eu resolvi fazer, com o negócio aí e tal. Então, estava envolvido com isso, e não sabia que o seu trabalho tinha quase 600 páginas. Quando eu fui ver, falei, vou ter que correr para ler isso aqui. E pior, além do trabalho escrito, tem os vídeos, e muita coisa que eu gostaria, gostaria de ter visto mais vezes esses vídeos. Ainda vou ver. Se confesso que eu ainda vou ver, que eu quero ver novamente os vídeos. então, eu perdi um pouco por aí, nesse sentido. Gostaria de ter visto melhor, ter lido mais, e ter visto melhor esses vídeos, e todo o seu trabalho, o trabalho artístico, propriamente dito, vamos dizer assim. Se bem que o trabalho, a escritação, também é um trabalho artístico. Você faz isso muito bem, na realidade. Você joga, nas últimas gravuras, eu tenho jogado palavras, frases, letras, dentro da gravura, e como imagem. A letra ali, as palavras, as frases surgem como imagem. Que no seu trabalho, ela aparece como imagem. Então, achei interessante isso aí também. E se você faz algo, texto como imagem, o seu texto é como se fosse um trabalho de criação artística também. Não só de criação escrita, mas de criação artística. Porque a escrita é uma criação, né? Então, isso. Se eu usou, às vezes, a palavra descolonização, que às vezes eu podia achar que podia ter esticado um pouco, o que é descolonização, porque eu gosto muito disso. A Manoel Arão também, né? Eu gosto muito da questão de descolonizar. Nós somos colonizados. E temos que aprender a nos descolonizar. Deixar de ser colônia e pensar como, não como colonizador, mas como autônomo, né? Como uma pessoa autônoma, como um país autônomo, como um povo autônomo. não o que esse governo está fazendo. O governo quer voltar atrás. Ele ganhou muita autonomia e agora estão querendo puxar a gente para trás. Então, um pouco isso. Talvez se eu desenvolvi um pouquinho essa escolonização para as pessoas atentarem. A palavra atentar é ótimo. Você usou a palavra atentar, menino atentado. A arte como atentado, todo o trabalho como atentado. Então, atentar para isso também. Sabe o que eu senti? Ah, sim. E nos seus imagens que você coloca, eu senti que falta um pouquinho mais de ficha técnica. Dizer qual a técnica que foi feita aquela imagem, talvez. Grande parte é feita no computador, né? Mas assim. Vai dizer como foi que um pouco da técnica e um pouco da autoria. A maior parte das imagens eram suas, mas alguns não são. E você não faz distinção de figura tal, mas você não faz se é sua, se não é sua. Eu acho que teria que a sua, autoria teria que estar ali na ficha embaixo, ali na ficha técnica. Eu acho que é isso que eu teria a falar. Ah, eu me assustei também, você fala tanto na música, quando você fala muito em música, em letras de músicas, que eu gosto disso. No meu trabalho em Metrópolis, eu citei muitas músicas, letras de músicas que falavam em cidade. então, mas eu gosto, bom, é diferente do seu, o seu trabalho é muito mais nesse sentido, envolve muito mais a música, você como músico, né? Eu tenho em comum com você a percussão e o berimbau. Um dia a gente conversa sobre isso. Você citou uma música que é da minha juventude. Como é que você foi achar isso? Como é que você foi buscar isso? Que é Pois é, pra quê? Se não me engano, é do Sidney Miller, um músico que ninguém fala nele hoje, foi meio esquecido, é um músico muito bom, acho que é meio injustiçado. Como é que fala assim, o automóvel corre, a lembrança morre, o suor escorre, morre a calçada, a verdade na rua, a verdade no povo, a mulher toda nua, mas nada de novo, vai por aí. É uma letra bonita, uma letra muito bonita, apesar da música ser suave, é uma letra muito forte. É uma letra meio punk. Acho que talvez por isso você tenha chegado nela, descoberto ela, é porque ela é meio punk. Então, eu acho, pra encerrar, sabe o que eu acho do seu trabalho, Léo? É um trabalho bem punk. Gostei, gostei, parabéns. E encerro aqui. Zé, agradecemos muito as suas contribuições, suas observações, cheias de poesia, inclusive. Poesia punk. Léo, então, faça seus comentários. Nossa, fico extremamente honrado, de uma língua imensa, de saber que eu pude contribuir com informações novas fratisas. Que maravilha! Estou honrado e feliz. e é exatamente isso. O interessante é legal ter trago essa tona mesmo, o que o artista tem pra refletir quando ele é o próprio autor da obra que ele vai refletir. Então, muito essa coisa que eu trouxe do olho, ver ele se vendo, é exatamente esse processo. por isso que a tese ela estava caminhando e indo e indo e eu fui. Então, seria o processo de quais são os elementos de composição que você tem pra fazer a arte e aí você vai fazendo a arte com esses elementos e vai pensando sobre isso. Então, realmente, a própria tese ela é essa situação. Então, eu usei, inclusive, as citações de filósofos, filósofos e assim por diante como elementos de arte da escritação mesmo. Então, era o processo de a própria linguagem ela estava sendo construída junto ali no processo de pensar ela. E aí a tese nesse sentido ela está tão robusta é porque realmente ela em si se constitui como uma obra mesmo, uma obra de arte. Naquele momento em que eu coloco nas reflexões pré-textuais ali, que eu brinco e coloco algumas coisas da BNT, assim, eu sei como fazer uma citação, diagramar a coisa e tal, mas o próprio processo da criação que eu estou fazendo ali, ele vai distorcer isso, mas eu sei, saibam que eu sei. Então, é um pouco uma opção irônica para meio que brincar com essa coisa de que às vezes a gente fica se acotovelando para fazer uma coisa se preocupando mais com as restrições do que com as expansões. então, nesse sentido, essa liberdade que o próprio Edgar, depois o Gassi, deu, essa coisa vai se expandindo e tal, então, ela é um elemento da composição artística dessa situação. Claro que aí também foi um pouco de maldade minha também, porque a gente sabe que também quando a gente compõe uma tese e disponibiliza para a banca, então a banca não tem todo o tempo do mundo que a gente gostaria, porque eu tive quatro anos para compor a tese, então, assumo a responsabilidade da maldade de chegar a quase 600 páginas e aí oferecer isso para, sei lá, menos de um mês que a banca pudesse ler. Assim, essa maldade de alguma maneira ela faz parte desse monstro que mostra, ou seja, esse cachalote de tese foi interessante porque ele questiona essa situação do tipo assim, até quando a gente pode se expandir? Até quando, como a gente pode se expandir? Será que a tese propriamente é um lugar para isso? Aí eu trago a questão que você me pergunta, Zé, mas a filosofia não, a filosofia de onde eu fiz mestrado, inclusive, ela é extremamente restritiva, ela é tão restritiva que o processo colonial é tão forte que até algumas pessoas amigas minhas da filosofia que estão aqui assistindo, às vezes, estiveram envolvidos em fazer pesquisas desse tipo, era, por exemplo, ver qual que era a estrutura do nome das teses em filosofia. Então, ela tinha uma estrutura básica, que era você estuda o conceito X em um autor Y. Então, as teses de filosofia são tão restritivas que elas, no próprio título, já revela isso. Claro que você, escolhendo um autor de um conceito, você vai poder expandir isso. Só que essa expansão, ela está hiperdeterminada com toda a história da filosofia, com os professores de filosofia que geralmente não são filósofos, são professores de filosofia. E aí, tem vários atritos, assim, que quando você se mete a pensar as coisas que você quer pensar e fazer e tal, você fica mais desestimulado. então, é mais castrador. A gente vê muita coisa isso na filosofia que são essa questão da especialização. Você se forma em filosofia para ser o quê? É para ser professor de filosofia especializada em um tema ou um autor ou alguma coisa assim. Aí entra o processo colonial que você acaba se dissolvendo nisso. A sua biografia, a sua biobibliografia, essas coisas não fazem mais sentido. A gente vive isso num momento colonial. Por exemplo, tem dois ou três autores que você deve usar ele em todas as teses. Nas teses de arte, filosofia, psicólogos. Tem dois, três autores, sei lá, franceses, alemãs, não sei, a hipótese é assim, que você é obrigado a citar ele na sua tese, porque senão ela não é suficiente. Então, o processo da filosofia, se eu fosse lá apresentar isso, igual no caso do exemplo da antropologia, não era nem aceito o projeto. Tem o próprio Júlio, que está aqui, o Júlio Cabreira, que trabalha muito essa questão. Então, tem esse momento de que todo texto de um grande filósofo, se ele fosse levado a uma banca de filosofia, ele seria reprovado por questões estilísticas, por falta de citação bibliográfica, tudo que compõe o escopo de uma avaliação de uma banca em filosofia, esses grandes textos de filosofia, eles seriam reprovados. Nesse sentido, como a minha disposição também é para a tópica filosófica, foi nessa questão biográfica, eu comecei a fazer esse confronto mesmo, do tipo, por exemplo, se a gente vê uma entrevista num jornal, assim, você sempre tem o nome da pessoa e a profissão dela. Então, ela está sempre determinada por essa situação. E aí, no meu caso, eu queria também brincar com o incômodo disso, do tipo, qual que é a linha que delimita, quais são os parâmetros ou encaminhamentos que delimita uma postura ou um modo de ser e como você faz para outra coisa. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar essa questão que eu coloquei muito aí, da relação entre horizonte e rótulo. A partir do momento em que eu comecei a ver que certas situações elas se tornam muito mais horizonte do que rótulo, ela me dá um espaço de criação que é interessante de existir. O filósofo, se a gente pensar em filósofo, o que o filósofo faz? O filósofo escreve. Então, se eu for um artista, eu tenho que escrever. Como transmídia, eu penso assim, bom, mas a escrita é uma mídia. O professor Júlio mesmo, ele tem um livro sobre filosofia e cinema que ele coloca os possíveis filósofos, cineastas. Será que a filosofia não é monomídia? Assim como a monocultura do agronegócio, será que a filosofia não é monomídia? E ela faz uma militância por essa monomídia, que é a escrita, por exemplo. E aí, eu como artista, posso começar a pensar que na monomídia a minha imaginação é restrita pela gramática, pelo dicionário. E aí, se eu começar a trazer elementos de fora, de outra área, será que isso não expande a minha imaginação, o meu conhecimento, o meu pensamento? Ou como é que faz essa situação? Então, eu gostei dessa provocação que você colocou como pergunta e depois retirou, mas eu aceito trazê-la de novo. Se fosse brincar com a situação, se eu fosse dar uma entrevista e colocar meu nome e o nome ali embaixo, minha impressão, eu poderia falar assim, olha, eu posso ser um filósofo transmídia, eu posso ser um artista onde a filosofia me amassa de modelar, eu posso brincar com essas situações. E aí, só que essa brincadeira, e foi bom você ter traído a questão que você lembrou do punk ser muito político, o processo é esse, do tipo, ela não é uma brincadeira gratuita ou só por uma mera fruição desinteressada e tal, ela é uma brincadeira que ela tem uma razão de uma potência de existir, é uma potência política, no sentido da coisa da pólise. A gente vive na cidade, a gente vive com pessoas, então, de alguma maneira, a gente está corresponsável pela vida dessas pessoas. E aí, tudo que a gente produz nesse sentido, enquanto artista ou filósofo, ela está aberta a essa, que eu chamei de conversação, nesse sentido, que eu peguei, inclusive, é um conceito do Flusser, que ele faz uma contraposição da conversação e a conversa fiada. A gente, como artista, agora essa coisa da economia criativa, essa coisa e tal, ou entretenimento, ou como eu brinco com o Manifesto do Anarquismo Fantástico, essa colonização da imaginação via Netflix ou via os streams, onde a gente agora está na pandemia e está todo mundo assistindo todas as séries. Quando você para para ver, as séries têm o mesmo enredo, os mesmos personagens. De repente, começa... Agora tudo é viking, de repente é tudo guerra entre tronos, de repente toda a nossa imaginação começa a ser colonizada tanto pela forma de narrar de uma série, por exemplo, como o próprio conteúdo dela. E aí o resgate, por exemplo, de narrativas folclóricas, uma mãe que contava histórias do saci para a criança arrumar a casa. Então, quando ela desaparece, uma coisa que a gente sempre perde na casa, então foi o saci, e aí a gente vê que essas narrativas parecem não ter sentido, porque os personagens parecem que aparecem aqui e ali, se transformam e tal. O processo de decolonial que eu trago nesse sentido é exatamente isso, a gente ficar atento com essas coisas que vêm e que a gente acaba absorvendo acriticamente. E aí, quando ela vem, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí o nosso papel de artista, como você mesmo falou, Zé, explicando a questão da diferença entre filósofo e artista, é isso, por isso que eu trago a questão da construção do cosmos, mesmo que o cosmos tenha o que eu chamei de caosformação, ela guarda o elemento de que todo o cosmos guarda em si os elementos do caos. E aí a decolonização nesse processo também está distribuído aí, do tipo, o que a gente recebe, por exemplo, os filósofos, as séries, a Netflix, o que isso contribui para colonizar até mesmo a nossa imaginação. Por isso que eu brinco, assim, quando eu me tornei vegetariano, depois vegano, você tem uma preocupação com a alimentação boa, não industrial e tal. E aí eu penso assim, bom, mas a gente não poderia fazer isso em relação à imaginação, a gente ficar preocupado realmente com aquilo que a gente vai nutrir a nossa imaginação, e não só nutrir em termos de uma informação boa, mas também nutrir o mecanismo de formação daquela coisa. Por exemplo, tem gente sendo explorada para ser montada uma série, os funcionários da Netflix, eles são sindicalizados, que relação eles têm com o mundo do trabalho, a questão seria a gente começar a lidar com a imaginação assim como a gente lida com essas outras esferas da política. Então, por isso, essa dimensão teria que estar a todo momento evidente. Assim como eu brinquei que quando eu vi o programa de pós-graduação de arte e cultura visual, eu pensei assim, pô, eu também quero ser um Goiásis desse contra o bandeirantismo da imaginação. Então, acho que é isso, essa composição que foi os elementos básicos para a criação da arte dessa tese, acho que eles estão combinando essas coisas. de arte. A CIDADE NO BRASIL